A Unreal Engine 5 já se provou como uma engine incrível, e que conta com o potencial de oferecer games impressionantes. The Matrix Awakens, que nem jogo é, impressionou muito mostrando muito do potencial da engine, que estará presente em jogos como o próximo Tomb Raider, ou The Witcher 4, que é como o conhecemos por enquanto. Mas, para ter uma ideia do potencial da engine da Epic, o canal Teaser Play costuma trazer vídeos com vários projetos que servem para mostrar como seria se envolvendo vários jogos. O canal já trouxe remédios, entre aspas, de Silent Hill e Bully, além de imaginar como seria o próximo The Witcher na engine, supondo que teríamos o controle de Geralt e de Rivia. Desta vez, o canal nos faz imaginar como seria o game de outro recente sucesso, o Mandaloriano, série do Disney Plans que pertence ao universo de Star Wars. O Mandaloriano é o protagonista de um game em mundo aberto, que conta com muita riqueza de detalhes. No gameplay é possível ver visual de alta qualidade, e recursos como o Ray Tracing. O personagem explora áreas de diferentes planetas, e ainda faz viagens espaciais. Até o Baby Yoda, o Grogu, aparece no jogo que infelizmente jamais irá existir. Mas os dois minutos e meio de vídeo já nos dão a ideia de como poderia ser um game envolvendo o Mandaloriano, transformando suas aventuras em missões de um game em mundo aberto, com muita exploração na galáxia muito, muito distante. Enquanto a série não retorna, com episódios prometidos para 1º de março, veja só um game que nunca vai existir, mas que tem tudo para ser incrível se existisse um dia. Gostou de ver um pouco do que poderia ser um jogo do Mandaloriano? Acha que a Disney deveria fazer um jogo nesse estilo? Diga o que pensa nos comentários e aproveite para se inscrever e seguir o Arcade, onde você acompanha o melhor do videogame, todos os dias.